Olá, meu amigo reparador. Olá, minha amiga reparadora. Que bom, que bom saber que você está conosco no nosso canal TV Reparação Automotiva. Aliás, já vou fazer o convite. Se você chegou agora no canal, não se esqueça, dá seu like para a gente, se inscreve no canal, aciona o sininho, que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, seja ela qual for, hein? E também convido você que chegou agora para conhecer um pouco mais o nosso canal, que nós temos aí mais de 400 vídeos, que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. São vários assuntos, vários temas que nós temos aqui no nosso canal TV Reparação Automotiva, que é para ajudar você. A revista Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Você também pode acessar a revista Reparação Automotiva no nosso site, reparaçãoautomotiva.com.br, ou reparação sem cedir e sem tio. Vai lá na aba Revista Digital, que você tem as duas opções. Você pode ler ela no próprio site, ou então baixar o PDF. E você acessando, você pode acessar do seu smartphone, do seu tablet, do seu laptop, enfim, onde ficar mais fácil para você. E hoje nós temos um tema aqui muito interessante, que é exatamente para ajudar no seu dia de trabalho, no que diz respeito à administração da sua oficina. E esse tema, ele está na nossa edição na revista Reparação Automotiva deste mês de agosto. Quatro perguntas que todo dono de oficina mecânica deve fazer para o seu contador. E para falar sobre esse tema, eu convido César Coimbra, ele que é fundador da Oficina Inteligente. Bem-vindo, César, ao nosso canal TV Reparação Automotiva. E eu já pergunto para você, antes da gente entrar diretamente no tema, conta um pouquinho da sua história no setor da reparação da reparação automotiva. Ah, com certeza. Ragazzi, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo de novo, né? E juntos, vamos levar conteúdo aí para os donos de oficina, né? Ajudar na gestão e nesse estreitamento da relação com contadores, né? É tão importante, né? A gente tem uma harmonia, um sincronismo de ideias e estratégias até, né? Falar um pouco de mim, eu fundei a Oficina Inteligente faz 21 anos. Então, faz 21 anos que eu sou empreendedor, né? Do ramo de software, né? A gente já começou logo no primeiro dia fazendo software para a oficina. Esse é nosso, o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta. Mas também, né? Eu comecei a trabalhar lá em 95, no ramo da reparação, né? Então, preciso falar que meu pai foi dono de oficina, ele é dono de oficina, então tá no sangue, né? Então, meu pai sempre foi empresário de oficina mecânica. Então, isso tá no cerne, né? Tá no nosso sangue, né? É o que a gente sabe fazer, o que eu escutei dentro de casa, as conversas de noite e filho de empresário, não tem como não ser empresário, né? E o que a gente conhece mesmo, que eu sempre escutei, foi de oficina mecânica, né? Então, daí lá em 95, né? Com 15 anos, eu falei, né? Vou trabalhar, lógico, você vai trabalhar na empresa do pai, né? É natural. Eu fiquei lá, lavando peça, depois eu fui de digitador, depois eu fui gerente de informática. Daí em 2002, né? Falei, pai, preciso, né? Seguir o meu caminho, que é software, né? E fui, no último ano da faculdade, abri a oficina inteligente e aí, nesse decorrer de 21 anos, a gente faz software para a oficina. É lógico que a gente tem um olhar muito especialista para o ramo da reparação, né? Para a gente, a oficina tem uma, tem alguns, tem muita particularidade, troca de óleo tem outra particularidade, loja de pneu tem outra particularidade, de centro automotivo, né? Então, a gente se especializou e a gente sabe bem as minúcias de cada uma desses segmentos, dentro do nosso segmento da reparação, tá? Eu sou formado em ciências da computação. E quem vem de fora, acho que é tudo arrumar carro, né? Sim. A gente que está dentro. A gente sabe que não é. Exatamente, né? Então, eu sou, minha formação é programação, eu sou formado em ciências da computação pela Universidade Metodista, sou programador de formação, eu tenho um monte de certificado aí de programação, tenho uma certificação SHERTO de franchise, tenho MBA em gestão de TI e 21 anos aí fazendo software de gestão para a oficina mecânica, né? Mas isso é o de menos, né? O que importa, no final das contas, é o que a gente entrega de valor, de ajuda para a oficina mecânica, né? Esses diplomas ficam pelo caminho, né? Nesses, no currículo, né? Ou seja, você é um expert, né? Em software de gerenciamento de oficina mecânica. Você usou, digamos assim, a sua formação de criança, pelo fato de ter o pai, ter oficina mecânica, essa coisa toda, mas a tua linha era realmente trabalhar com a tecnologia, então você juntou o útil ao agradável, né? Aquilo que você aprendeu de criança no chão da oficina, você trouxe, então, para esse mundo da tecnologia. Realmente, parabéns pelo trabalho. E eu quero aproveitar também, já falar que a oficina inteligente, a colaboradora regular da revista Reparação Automotiva, inclusive na edição de julho, você pode verificar lá na edição digital, por exemplo, pode procurar o artigo da oficina inteligente que está falando sobre a importância de você se programar para o pagamento do 13º salário. E nessa edição de agosto, o tema é exatamente esse. Quatro perguntas que todo dono de oficina mecânica deve fazer para o seu contador. Vamos lá, então, César. Vamos lá a essas quatro perguntas. A gente está no dia a dia da oficina, né? Então, o que a gente faz no dia a dia é os donos de oficina atender cliente, comprar peça, resolver 35 mil problemas, administrar pessoas, achar cliente, fazer um pouco de pós-venda, né? E os serviços de contabilidade ou a escrituração, a gente sempre terceiriza para o contador e espera que ele esteja fazendo certinho, entregando tudo nos conforme, conforme as leis, né? E a gente fica, normalmente, como donos de oficina, um pouco distante dessa relação, né? A gente manda as notas, recebe o DAS, paga, né? E essa relação fala, de vez em quando, eu converso com o meu contador, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar para o contador com uma visão de um parceiro estratégico, e não como fornecedor, né? Acho que começa por aí, né? Então, eu vou chegar nas quatro perguntas, mas a primeira, né, pensamento que eu trago é, vamos deixar o contador sempre perto da gente, como empresários, porque ele tem muito a contribuir no nosso negócio, muito a contribuir com informações, com dicas, com a estratégia da oficina, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse olhar, porque as quatro perguntas vai também por esse olhar, porque senão, eu mando, contador, escritura, me manda e não tem relação, tá? Então, exemplo, a primeira é, quais informações e documentos eu preciso levantar para ficar em dia com as obrigações legais? No nosso dia a dia da oficina, parece normal isso, né? Ah, eu pego as notas de compra, mando para o contador, mando os XMLs das notas de produto, o contador entra no portal da prefeitura, pega as notas de serviço, escritura e me manda o DAS, né? E a gente não senta para perguntar para o contador se é só isso, se tem mais alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que poderia complementar o serviço dele. Então, eu acho que é chegar para o contador e fazer essa pergunta, né? Tem algum documento, mais algum documento que eu tenho que te entregar, que complementa? E muitas vezes o contador vai falar que sim, ó, tem um arquivo lá que eu preciso gerar o SPED, se você me mandasse talvez mais essa informação, ela ficaria mais rica, né? Ó, determinado mês do ano, se você me mandar o estoque arrumadinho, eu entrego um outro documento fiscal, muito mais exato do que eu fazer por aproximação. Porque quando você não entrega, o contador faz por aproximação, quando você entrega, ele faz exato, né? Então, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, pergunte para o seu contador todos os documentos, tim-tim por tim-tim, que você precisa entregar no ano e tem diferença de mês para bens. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o nosso contador. A gente poderia ter feito lá no começo da empresa, né? E a gente vai no dia a dia, de repente agora, chega a hora de você questionar ele, perguntar e trazer ele de novo para a mesa de conversa. Agora, caso ele não entregue, ele não avise, existe alguma situação legal que o dono da oficina pode chegar para ele e falar, olha, você não agiu de correto comigo, você falhou no teu trabalho e a gente precisa acertar isso daqui. Digamos que, por exemplo, um novo imposto que surgiu, ele não entregou, não falou que aquilo tinha que ser pago, e aí, obviamente, o dono da oficina vai ter que pagar isso com multa, com juros, né? O que diz respeito. Ele pode cobrar essa diferença do contador? Normalmente, imposto é muito difícil o contador esquecer, tá? Quem está no Simps só tem o DAS, né? Então, nunca vi isso acontecer. O que eu vejo com um pouco mais de frequência, infelizmente, é alguns arquivos fiscais do contador, por prazo apertado, por várias situações, ele não entregar alguma regulamentação. E daí, infelizmente, no Brasil, o dono sempre é, né, quem vai arcar com o dinheiro. Então, você fala, né, a gente, como empresário, se questiona, né, mas, meu, foi o contador que é um especialista, que faz o serviço que não entregou, e eu vou ser punido? No Brasil, sim. A responsabilidade sempre cai em relação ao empresário. A gente vai ter que pagar e depois acionar o conselho do contador, se for o caso, pra ele nos restituir, porque ele é um coautor, né? Mas cai sobre o CNPJ, né? A multa que precisa ser paga. Então, de vez em quando acontece isso, né, Ragazzi? E a gente pode pedir pra ele pagar. Muitas vezes, o contador, que é legal, fala, putz, eu vou atrasei mesmo, tive um problema aqui e eu vou te restituir, né? Ou vou até pagar. Mas, se o cliente quiser, se o CNPJ, né, o empresário precisa resolver rápido, ele vai ter que bancar, inclusive com multa. Então, assim, se o governo pegar o dono da oficina, que vai ser responsabilizado. Depois que a gente corre atrás, pra restituir com o contador. E daí eu já vou dar uma dica. A gente consegue verificar se o contador entregou todas as declarações, que são muitas, no ano? E eu não estou sabendo? É possível, tá? Existe um site, entra no Google e digita E-C-A-C. Então, é um site da receita, você clica lá, com seu certificado digital, você faz login, tem uma área lá que você clica, e vê tudo que sua empresa está. se o contador não entregou alguma declaração, aparece no E-CAC, ó, ele esqueceu de entregar a DIRF, o SPED, o Sintegra, no caso de Minas, vai aparecer. Daí você pode pegar esse documento e falar pra Xilica, pro seu contador, ele fala, ó, entrei no E-CAC, tá aqui, ó, apareceu alguns apontamentos, o que são isso? Ele fala, não, calma aí, que esse daqui está no prazo, eu consigo entregar, esse não, se eu declarar agora, vai ter multa. Então, dá pra gente supervisionar o serviço do contador, tá bom? Então, é uma forma... Mais um ponto aí, importante pra ficar atento, então, né, supervisionar o serviço do contador. Sabe quando que a gente pega alguns equívocos do contador? Quando a gente vai trocar de contador, quando já está grande, né? Quando você percebe, né, por algum motivo, depois de um, dois, três anos, a hora que aparece, a hora que você fica sabendo, daí, a coisa já está muito grande, e daí é onde a gente se frustra. Então, uma dica é, põe no seu processo de oficina administrativo, né, normalmente, tem muita esposa que faz serviço administrativo, coloca lá, entrar no ECAQ todo mês, pra dar uma olhadinha. Vê lá se está, seu, seu, seu CNPJ está com, está limpo, né, está com nenhuma, é, nenhuma inscrição, tá? Então, é, super fácil de fazer, entrar no ECAQ, ele é um, todo o site do governo é um pouquinho complicado, complicado, né, tem um caminho lá da situação fiscal sua, tá? Então, esse é um, esse é um, é um bom caminho. Junto a isso, né, o que a gente pode falar também, né, qual que é a segunda pergunta, né, que é o que a gente, nos interessa muito como empresários, né, há alguma forma legal e correta, para reduzir os meus impostos? Legal e correta. A melhor pessoa para conversar sobre isso com a gente é o contador, né, né, ele que conhece tudo, né, sobre lei, imposto. Então, é, faz esse questionamento, né, parece que assim, né, a gente paga, paga imposto, né, relativo se a gente tem, né, contrapartida ou não, né, do governo, daí tem toda uma discussão, né, mas imposto é devido, né, faturou, emite nota, paga imposto, e de repente a gente, né, só olha, é, só está pagando e nunca perguntou para o contador se existe alguma forma legal, correta, e existe algumas, daí não dá para aqui eu entrar em muitos detalhes, por quê? Cada, a união, cada segmento, estado e município tem leis próprias, né, então, precisa ser conversado com o contador mesmo, fazer esse questionamento, e não é só na abertura da empresa, é durante a treinatória da empresa, porque no Simples Nacional, existe faixas de enquadramento, então, de repente, você se desenquadra, você mudou de faixa, agora é uma outra realidade, não é a realidade de quando você abriu a oficina, agora é uma outra realidade, então, a gente chama de planejamento tributário, tem que ser revisto o planejamento tributário da empresa, junto com o contador, de tempos em tempos, né, então, uma vez por ano, se você muda de faixa de faturamento, se você cresce, ou você reduz muito, infelizmente, na pandemia, algumas oficinas reduziram, olha, o seu contador fala, meu, tem alguma coisa aqui que dá para ser feito, tá, alguns exemplos, vão supor, proporção, não, de repente, não é para você fazer diferente, né, mas, ó, existe, é, imposto diferente sobre produto e serviço, então, você sabe a diferença, né, quando você emite uma nota de produto e de serviço, quando você paga imposto de cada uma, então, isso é um planejamento tributário, então, você está fazendo uma previsão e já sabendo, se você aumentar a sua mão de obra e reduzir o volume de peça, qual que é a consequência no seu imposto, porque é uma tendência no seu nome da oficina, a gente ser um prestador de serviço, não um vendedor de peça, então, antigamente, muitos anos atrás, a gente vendia mais peça que serviço, e essa, está mudando essa proporção, isso vai ter impacto no seu imposto, e o seu contador pode te orientar nisso, ó, o ano que vem, segundo semestre, eu quero chegar ao meu percentual de serviço, CX%, eu vou deixar o cliente, trazer peça da Autopeça, comprar, é, na internet, me trazer, então, eu vou mudar essa proporcionalidade, de repente, se eu não vender peça, eu vou até abaixar meu faturamento, porque eu não vendo mais peça, porque, de repente, não me interessa, se eu quero ser um prestador de serviço especializado, colocar mais valor na minha mão de obra, então, ele vai te falar, ó, vai acontecer isso no seu tributo, então, é um planejamento, né, pode ser colocado isso em conta. Outra coisa, nem sempre o simples nacional é a melhor opção, quando a gente conversa com todo mundo, o contador, de forma muito genérica, né, se você perguntar para o contador de bate-pronto, ele sempre vai falar, o simples é a melhor opção, né, os contadores mais avançados, fala sempre depende, então, advogado e contador, a palavra de ordem é depende, né, dá para fazer isso? Depende, contador dá para fazer aquilo? Depende, né, então, de forma geral, o simples realmente é sempre a melhor, 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 melhor opção, melhor opção. mas vale a pena também verificar se você tem aí outras situações e como é que isso vai impactar no teu faturamento, né, então, nada melhor do que o contador para dar esse direcionamento, fazer os cálculos direitinho, no simples você vai ter aproximadamente essa situação, e se você optar por outro regime, a situação vai ser essa, então, vale o contador, o contador indicar para o cliente, e também o cliente perguntar para o contador, né? Sim, 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 sempre perguntar e questionar, em alguns casos, depende do volume de peça que você emite, né, vale a pena ir para o lucro presumido, né, com receita de débito e crédito, né, depende também do volume de funcionário que você tem, do tamanho da sua folha, então, o contador consegue fazer esse cálculo muito rápido, quantidade de peça, quantidade de peças e quantidade de funcionários, o tamanho da sua folha proporcional, ele vai fazer uma conta ali e vai falar, ó, realmente vale você ficar no simples ou não, você vai ter um benefício para o lucro presumido, e eu estou vendo bastante clientes com faturamentos maiores indo para o lucro real, então, a grosso modo, em empresas que vendem pneu, o lucro real é a melhor opção, a grosso modo, então, cada caso é um caso, mas se você vende pneu, conversa com o seu contador, porque a margem do pneu é tão estreita, né, então, se você vende produtos com margem muito estreita, igual pneu, normalmente, falar com o seu contador que o lucro real vai ser a melhor opção, é claro que tem uma contrapartida, é a melhor opção para o empresário, para a empresa, para o CNPJ, mas o contador, o serviço dele vai ficar mais caro, porque é muito mais trabalhoso para o contador, então vai ter que ter uma contrapartida, né, então o serviço da contabilidade talvez dobre, custe o dobro, mas vai ter uma redução ali de imposto, tá bom, então tem que ser feito essa análise, e principalmente, agora, 90% das oficinas, não está olhando os itens monofásicos, tá, ainda, infelizmente, itens monofásicos, você não paga PIS e CONFINS, então, assim, é uma redução de imposto significativa, para você ter uma ideia, Ragazzi, 50% dos itens de oficina mecânica, são monofásicos, então, não precisa ser pago PIS e CONFINS, e, 90% ainda, das contabilidades, das empresas, do ramo da reparação, não classifica isso certo, e está pagando imposto a mais, e precisa, e isso precisa conversar com o seu contador, urgente, como que a gente sabe isso, né, o que é produto monofásico? Existe uma tabela de NCMs, né, classificados, que dá esse direito de você não pagar, tá, é, os contadores, eles são, é, eles trabalham, normalmente, a maioria, né, a grande maioria, trabalha com oficina, com comércio, com indústria, com salão de beleza, cabeleireiro, então, ele muitas vezes é um cara muito generalista, né, né, então, se você questionar ele sobre o produto monofásico, pode ser que ele fale assim, ó, não sei, mas eu vou atrás, daí ele te dá, então, a gente também tem que questionar, perguntar, porque de repente, a gente que deu esse alerta para ele, mas caramba, César, mas não tem que vir dele? Tem que vir dele, eu concordo, só que no Brasil, todo dia, se muda, 700 normas, coitados dos contadores, coitados, eu não quero, exatamente, eu estava pensando nisso, exatamente agora, coitado do empresário, né, que tem que estar sempre atento a essas normas, e coitados dos contadores, que tem que estar mais atento ainda, que é para passar para o empresário, né, exatamente, E aí você cita, inclusive, no artigo da revista, como exemplo de produto monofásico, pneu e autopeças de uma maneira geral, né, então, eu fico atento também a essa situação, né. Eu separei alguns aqui, tá, para ficar bem elucidado, para quem é troca de óleo, para quem é troca de óleo, né, alguns filtros, palheta e bateria, tá, óleo não entra, para quem é centro automotivo, e oficina mecânica, amortecedor, discos e pastilha, são exemplos, tá, tá, e para quem é loja de pneu, pneu e câmera, nossa, para loja de pneu, pneu e câmera, está falando de quantos porcento do faturamento, um volume muito alto, tá, então, conversa com o seu contador, fale com ele, ele vai procurar a lei lá, tem lá as classificações, e vai ter um trabalho também da oficina mecânica, tá, porque a gente tem que mandar para ele, para o contador, já com o NMCM certo, mas isso vem da entrada, então, né, os softwares de gestão, de gestão, né, como oficina inteligente, quando dá a entrada, aguarda o NMCM, na saída o NMCM é o igual, vai para o seu contador, isso arrumadinho, tá, então, você com o software de gestão, faz isso muito fácil, tá, muito bem, bacana, antes da gente entrar na terceira, na terceira pergunta, eu só quero lembrar, para quem está acompanhando o nosso vídeo, que o canal TV Reparação Automotiva, está aí à sua disposição, se você chegou agora, não vai esquecer aí, de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho, pode fazer seu comentário, deixe o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, com os seus amigos, com a sua amiga, que você sabe que é reparador automotivo, que tem necessidade dessa informação, vamos espalhar essa informação, e hoje, nós estamos conversando com o César Coimbra, ele que é o fundador da Oficina Inteligente, e está contando aqui para a gente, quatro perguntas, que todo dono de oficina mecânica, deve fazer para o seu contador, se você chegou agora, volta o vídeo um pouquinho, já tem a primeira e a segunda lá, e ele entra agora, na terceira pergunta. Bacana, vou dar uma, você falou de compartilhar essas dicas, esse vídeo nosso, se você, quando você bate papo ali, com os amigos de outras oficinas, se ele fala, nossa, não aguento mais pagar imposto, manda esse vídeo, para ele escutar sobre o monofásico, a gente já ajuda ele também, junto com o contador, reduzir o imposto dele, para ele não precisar mais pagar PIS e CONFIS dos monofásicos, tá bom? Então, vamos ajudar, se ajudar, nosso ramo. Terceira pergunta, existe alguma mudança recente na lei, que impacta a minha oficina? Aquilo que eu falei, todo dia muda 700 leis no Brasil, leis e normas, sempre tem alguma coisa, que aparece, que muda, ou federal, estadual, ou municipal, então, sempre tem alguma coisa, vale a pena, de vez em quando, a gente questionar o contador sobre isso, perguntar para ele, questionar ele, de repente, ele está lá e, tem, se você perguntar, ele vai ter esse olhar, então, imagina, no contador, ele está com o volume de empresas que ele tem para administrar, e a quantidade de normas que ele tem que entregar, arquivos que ele tem que entregar no mês, então, tem vezes que, quando a gente questiona, ele fala, tem sim, eu vou questionar aqui, eu vou te mandar, então, imagina, a gente é empresário, a gente está no dia a dia, no sufoco, correndo, fazendo um monte de coisa, o contador é outro empresário, que também está com a sua equipe lá, mas, a primeira coisa que eles estão fazendo, entregando obrigação legal, e deixa por último, normalmente, ele não tem braço, de fazer a consultoria, a assessoria que a gente precisa, então, quando a gente questiona, ele nos entrega, tá, sobre essa questão, né, o César, recentemente, aí, teve uma norma, que está sendo promulgada, aí, pelo deputado Major Olímpio, né, que diz respeito às oficinas em São Paulo, né, então, Ragazzi, você vê, né, tem essa, essa lei aí, promulgada pelo Major Olímpio, né, ou, ou incentivada por eles, nessa norma, né, uma norma, né, do estado de São Paulo, e, de repente, a gente mesmo, do ramo da reparação, que vive isso, está em revista, até dentro do chão, a gente não está sabendo, né, começou agora a ser aventada isso, né, e, pelo que eu estou vendo aqui, é uma, uma norma já, de 2015, né, então, imagina o contador, né, então, a gente também tem que, muitas vezes, ajudar o contador, né, a gente participa de, a gente como dono de oficina, né, então, no ramo, a gente participa de grupo de, grupo de empresários, né, a gente vai em cursos especializados, a gente vai, muitas vezes, ali no, no Senai, fazer treinamento, então, a gente que está no ramo, tem vezes que a gente sabe mais dessas normas particulares do nosso ramo, que o contador, então, a gente pode ficar sabendo, passar para o contador, daí ele estuda a norma, e ele nos fala, o quanto a gente precisa, é, se enquadrar, ou não precisa se enquadrar, porque, daí eu, né, estou puxando um pouco de sardinha para o lado do contador, porque, né, 700 normas todo dia, tem vezes que ele não está sabendo, né, e ele tem que se atualizar em todos os segmentos que ele atua, tá, então, acho que é legal a gente fazer isso, né, de ficar sabendo de alguma coisa, manda para o contador, daí a obrigação dele, entrar a fundo, e nos passar, exemplo, LGPD, né, ainda, a maioria das oficinas não se adequaram, né, então, precisamos correr atrás da LGPD, para a gente se adequar, tá, então, é uma outra norma aí, que está bastante difundida, a gente sabe, a gente conhece, mas que na prática, ali na operação, a gente faz muito pouco no dia a dia das oficinas, tá, e tem vezes que precisa de pouca adaptação, pouca coisa para se enquadrar, nem é muita coisa, então, vale a pena bater um papo com o contador também sobre a LGPD, e ver o que precisa ser feito, tá, e tem bastante, bastante material na internet, de marketing digital, que fala sobre a LGPD, está bastante difundido, difundido esse tema, né, mas precisa pôr em prática, né, precisa fazer ali a liçãozinha de casa, né, conversa com o seu contador, de repente, ele te ajuda, né, caminhos ali, para ser mais fácil essa implementação do marketing digital. Principalmente hoje em dia, né, com essa coisa, você está digitalizando tudo, né, então, as oficinas têm que ficar atentas, realmente a essa questão da LGPD, que, para que, lógico, né, normal, a gente ter, por exemplo, em oficinas mecânicas, né, o dono da oficina, ou alguém responsável, que tem lá o grupo, né, de WhatsApp, onde ele tem a todos os clientes ali cadastrados, tal, e começa a mandar, né, e aí, né, vem aqui, faz uma revisão, faz não sei o que, só que ele precisa ter autorização do cliente para fazer isso, né, não é simplesmente mandar, não é verdade? Com certeza, precisa. tem que ficar atento, né, desde a mais simples maneira de se comunicar, de se comunicar pela internet, até a mais sofisticada, é necessário seguir essas normas. Exatamente. Então, você falou bem. Vamos partir para a última, para a quarta? Vamos então para a quarta questão. Existem incentivos fiscais, ou programas do governo, que a minha oficina pode aproveitar, né, então, existe alguma forma, né, além da forma legal de reduzir imposto, tem algum benefício que eu não conheço, né, algum benefício, incentivo, que eu posso me apropriar, que eu posso entrar? Se você perguntasse para o contador, normalmente ele vai atrás, ele vai dar uma pesquisada, vai se informar, e vai te passar, talvez, alguma outra. Também muda de estado para estado, de cidade, normalmente, esses incentivos são federais ou estaduais, né, então, um exemplo, assim, que eu trouxe, é o cartão BNDES. O cartão BNDES foi feito para, se eu não me engano, eu não sou especializado nisso, né, para empresas pequenas, né, que você pega, pega o cartão BNDES, e vários fornecedores você consegue passar para compras de equipamento, para várias finalidades, né, então, se você se informar, falar, meu, questiona o contador, eu posso usar o cartão BNDES? Como que eu faço para conseguir? Porque tem que se inscrever, tem que mandar documento, tem um processo, né, administrativo para ser feito, né, então, o cartão BNDES, acho que é um bom questionamento do contador. Outro é o Pronamp, né, quando a gente vai abrir uma oficina, o Pronamp ajuda muito na compra de equipamento, né, você ter o financiamento ali do Pronamp, né, e tem várias empresas também do ramo da reparação associada ao Pronamp. Esse é outro, já que eu conheço, que está em vigor, o cartão BNDES e o Pronamp, eu confirmei agora, hoje mesmo, e continua valendo os dois, né, é, na esfera da contabilidade mesmo, né, para quem tem dívida, sempre aparece um refis, um refinanciamento, um parcelamento de dívida, alguma isenção, né, no âmbito municipal também, você está devendo ali um IPTU, tem vezes que aparece um reparcelamento, uma isenção de multa, então, também é legal, de vez em quando, também perguntar para o contador isso, né, a gente ser o, como empresário proativo, de fazer essas quatro perguntas, né, de repente, essas quatro perguntas, né, não é de uma vez só, né, hoje eu vou chegar no contador e já fazer as quatro, né, pode ser que sim, e de vez em quando você fala, puta, estou apertado financeiramente, né, estou precisando de um empréstimo, o jeito mais fácil quando a gente está endividado, é ir no banco pegar o empréstimo, mas é o mais caro, né, o mais trabalho... Com certeza, principalmente com a taxa selic do jeito que anda hoje em dia, apesar de começar a reduzir, é complicado, é complicado você pensar em empréstimo no banco, né, muito complicado, e na urgência é esse caminho, né, então, de repente, não está na urgência ainda, fala, meu, estou com o meu capital de giro, né, aquele dinheiro que fica na conta, né, que a gente entre receber do cliente e pagar nossas despesas, né, que tem que ficar lá, para a gente, né, passar pelos dias, dia a dia, né, de aumento de faturamento, né, de receber e pagar as contas, né, então, está muito baixo. Deixa eu já questionar para o contador, né, tem alguma forma de eu capitalizar isso de forma mais barata, né, eu acho que o cartão, pelo que eu sei, o cartão BNDES e o PRONAMP não serve para capital de giro, mas pode ter outros incentivos que te levem a isso, tá bom, ou até com o banco, né, quando você chega no banco não precisando, a taxa é outra, do dia da emergência, tá, então, é, essa é a quarta, quarta pergunta que a gente pode falar para o contador, ou perguntar, questionar, né, para a gente trazer ele mais para perto, imagina, o contador também é um empresário que está cheio de tarefa, se a gente manda as notas fiscais, ele manda as guias, se a gente se aproxima dele, fazendo perguntas, reuniões, de repente, trimestral, ele fala, opa, esse cliente aqui, esse é um parceiro, ele sai do relação cliente fornecedor, para relação parceiro-parceiro, com certeza, ele vai começar a estar mais atento com normas, com leis, com incentivos, que trazem benefício para os clientes dele, que são parceiros, que tem um hélio de ligação e vínculo, né, a gente fala que, né, eu confio no meu contador, contador tem que ser alguém de confiança, né, se você não confia no contador, já começou a errada a relação, né, outra coisa é, passe para o seu contador, tudo, tanto da empresa, quanto da sua vida privada, por quê? Não é ele que faz seu imposto de renda? Então, ele conhece, dos seus ganhos, do seu patrimônio, então, conversa com ele, ó, esse ano eu estou pensando em trocar de carro, ele vai falar, puta, legal, esse ano, então, vou declarar no ano que vem, então, eu vou fazer um planejamento tributário, aumenta o seu prolabore, ou não aumenta o seu prolabore, tira isso como retijada do só, distribuição de lucro, que não paga imposto, então, caramba, é diferente o imposto, quando você faz um prolabore, quando você faz uma retijada de lucro, que não tem imposto, então, você já pode falar, ó, estou proivendo, se tudo der certo, né, se a economia ajudasse, né, que esse ano eu faço uma troca de carro, eu pago tal dívida, então, também tem um planejamento tributário, do que vai acontecer, tá, pode não acontecer, mas se acontecer, o planejamento tributário aconteceu, e você, né, saiu com uma, com uma melhor situação, pagando menos imposto, ou, é, com todas as obrigações legais, em dia, Ragazzi. Muito bem, quero lembrar, então, para você que está acompanhando esse vídeo, que, esse tema de hoje, né, quatro perguntas, que todo dono, todo dono de oficina mecânica, deve fazer, para o seu contador, está na edição da revista Reparação Automotiva, que você acessa no nosso site, reparaçãoautomotiva.com.br, reparação sem cedido e sem tio, é, só ir lá na aba da revista digital, que você encontra ela lá, e também na edição impressa, que circula aí, nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Quero agradecer César Coimbra, ele, fundador da Oficina Inteligente, não só por essa participação hoje aqui com a gente, mas pela sua brilhante contribuição mensalmente na revista Reparação Automotiva. Obrigado, César. Obrigado a você, Ragazzi, obrigado aí à revista Reparação Automotiva, por ajudar a gente a disseminar conhecimento para o nosso setor, né, e estar sempre contribuindo aí com o setor da reparação, com informação, com dicas técnicas, excelente, estou sempre à disposição, Ragazzi. Muito bem, Ah, pode ter certeza que a gente vai falar, e vai falar bastante. Quero estender então nossos agradecimentos também à equipe aí da Oficina Inteligente, a Amanda, também a Manu, né, que está trabalhando bastante aí para que a gente consiga levar esse conteúdo de qualidade para vocês. Agradecer os nossos diretores, Carlos Oliveira, e também o Flávio Guerra, né, porque afinal de contas, se eles não tivessem investido, montado revista, canal de YouTube, a gente não estaria aqui levando informação. O Lucas Ishimura, trabalhando aí também nos bastidores para que a gente faça cada vez melhor esse conteúdo. E o Marcos Bravo, que está aí nos bastidores, trabalhando aí na técnica para que a gente consiga levar o melhor conteúdo, tanto em som e imagem. Revista Reparação Automotiva, você já sabe, é só acessar reparaçãoautomotiva.com.br. Nosso canal do YouTube está aí à disposição para você com mais de 400 vídeos. Chegou agora, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Estamos também no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.